O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE de São Paulo, realizou no dia 19 de janeiro o segundo encontro com gestores públicos. O evento contou com a participação de gestores e servidores de municípios do interior, do litoral e da região metropolitana de São Paulo e debateu temas relacionados aos desafios do planejamento municipal e ao fortalecimento de mecanismos de compras públicas. A mesa de abertura contou com a presença do presidente do TCE, conselheiro Dimas Ramalho, do diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo, Nelson Hervé Costa, do procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCE, Thiago Pinheiro Lima, do secretário-diretor-geral, Sérgio Siqueira Rossi, da gestora estadual de compras públicas do SEBRAE de São Paulo, Camila Patrício, da diretora da Escola Paulista de Contas Públicas, Bibiana Camargo, e da gerente de políticas públicas do SEBRAE São Paulo, Lise Andréa Melhado Trevilato. Esse curso que vamos fazer hoje foi difícil, foi duro. Eu pergunto aos gestores, é fácil fazer as coisas? Quando você fala que tem que ter prazo, sai no prazo? Pode falar sim, sai. Não sai, pessoal. Não sai. Não adianta falar que vai sair no prazo. Você estabelece um prazo e já olha para a prorrogação. Só que é o seguinte, aqui no tribunal a gente estabelece prazo, e quando não sai o prazo é crise para nós. Mas isso significa o quê? Responsabilidade, compromisso. Nós não viemos para essa vida para passear. E eu não estou aqui também para brincar. Então, queria dizer mais uma vez, parabéns a vocês estarem aqui. Vocês que nos dão força para poder fazer o melhor. Nós, e o SEBRAE, e todos vocês, faremos um curso bom, didático, ensinaremos como planejar melhor, porque em última instância, quem vai ganhar com isso, vai ser a população dos municípios e de São Paulo. Os municípios, que são os governos que mais sofrem a pressão da população, por serem até inclusive os mais próximos, eles têm capacidade de dar resposta localmente. têm capacidade de fomentar o empreendedorismo. E existem grandes oportunidades para isso. O SEBRAE, quando conversa com as empresas, todo mundo fala, o SEBRAE atende empresa também, mas o SEBRAE também tem uma área que atua com o poder público, que é a Unidade de Políticas Públicas, que não atua com empresas. Mas a essência do trabalho do SEBRAE, ao falar com o empreendedor, é buscar com que ele se capacite, e buscar com que ele faça um mecanismo muito importante, que é o planejamento. E, coincidentemente, o nome do nosso curso. Hoje, são trilhas de planejamento dos municípios. É um desafio imenso planejar, com uma série de incertezas, de arrecadação, planejar para uma gestão, mas planejar também para uma geração. Então, é um esforço de se pensar o município no curto prazo, de uma gestão curta, mas também pensar no longo prazo, com medidas estruturantes que façam que a atividade empreendedora, ou que as pessoas tenham oportunidade para gerar renda, para ter dignidade, para gerar emprego nos municípios. E esse, na verdade, é um caminho virtuoso. Durante o encontro, também foi lançado o curso EAD, trilhas de planejamento para municípios, que tem o objetivo de capacitar gestores e servidores para que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e transparente pela administração pública em benefício da sociedade. As palestras tiveram mais de 2 mil visualizações e podem ser assistidas na íntegra no canal da EPCP no YouTube. E aí Obrigado.